A Agência Brasileira de Inteligência revelou a participação de grupos neonazistas entre as pessoas que estavam nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. A ABIN também descobriu uma possível trama dos manifestantes contra a equipe de transição do governo Lula. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, bandeiras neonazistas e objetos que fazem alusão à supremacia branca foram localizados em operações para combater discursos de ódio no fim do ano passado, quando o grupo que invadiu o Congresso no dia 8 de janeiro já estava acampado em Brasília. A Agência Brasileira de Inteligência detectou que os infiltrados se comunicavam por aplicativos de mensagens. Em cinco comunidades do Telegram, pelo menos 2.800 pessoas falavam frequentemente sobre contestar o resultado da eleição e tirar a legitimidade das urnas eletrônicas. Segundo o relatório da ABIN, esses grupos tiveram um crescimento nas redes sociais, tanto em quantidade quanto em engajamento, logo após o segundo turno. Um desses grupos se autodenominava milícia digital e pregava a violência como forma de espalhar o colapso na sociedade, como eles diziam nas mensagens. De acordo com os investigadores, os neonazistas investiam também na tese de insurreição armada e, para isso, ensinavam a fabricar armas de fogo caseiras utilizando impressoras 3D. O relatório da ABIN apontou ainda que o grupo acampado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília planejou realizar o que era descrito como uma vigília de boas-vindas contra a equipe de transição do governo Lula. Segundo a reportagem do jornal O Globo, foram localizados grupos usados para discutir especificamente ataques a autoridades públicas. Em uma das mensagens interceptadas, um dos integrantes pedia uma lista de possíveis alvos com nome e endereço completos. Durante o monitoramento, porém, os oficiais identificaram uma série de rixas internas entre os acampados. Vários integrantes acabaram expulsos porque não havia consenso de como e onde agir exatamente. Essa falta de liderança e de coesão, segundo a ABIN, pode ter contribuído para a invasão generalizada e dispersa da multidão, que acabou depredando as sedes dos três poderes. As ações simultâneas, no entanto, teriam dificultado a capacidade da resposta para conter e prender os manifestantes. Obrigado. Obrigado.